E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo, do canal na mente, este é Bionicle Comandos. Pames, por que estamos trazendo o Bionicle Comandos hoje? Hoje é dia desse roda. Esse roda, exatamente, que é a nossa série de jogos bons e leves, para pessoas que não tem o computador tão bom como Bionicle Comandos. Também convido vocês a visitar a nossa loja, porque este jogo está à venda, certo? Com mais de 50% de diferença do preço da Steam. Isso, bem baratinho. Bem baratinho. E tem lá a nossa loja, junto com muitos outros jogos, com no mínimo 50% de desconto do valor original da Steam. Então passe lá, que ajudará o nosso canal e você comprará jogos baratinhos. Vamos ver como é que é o Bionicle Comandos. Eu e a Pames estamos jogando no mesmo computador. A Pames com um controlezinho. E eu com o mouse, coçando na costa dos outros. Vamos lá. Essa primeira parte é basicamente um tutorialzinho, certo? Uma coisa que te dá muita agonia nesse jogo é que você não pula, você usa o gancho. Não pode pular. É, exatamente. Eu acho eternamente. Ó. Para as coisas você usa o gancho, tá vendo? E... Não, tá. Ah, não. Isso é amiga. É amiga. Eu quero matar mesmo assim. Sacanagem. As fases vão ficando bem difíceis. E esse jogo, Pames, me lembra um pouco o jogo chamado Contra. Não sei se você já ouviu falar da Nintendo. Não. Isso, é um jogo assim que foi considerado um jogo mais difícil para zerar do mundo. É? Aham. Nossa. Pegamos alguma coisa aqui, não sei o que quer. Vamos fingir que não é nada. Vamos embora. Essa parte aqui é basicamente para aprender os controles e tudo mais. Isso, é. Já acabamos essa primeira fase. Por isso que nós vamos para a segunda. Aí sim. Essa é a segunda que o bicho pega. Aí vamos jogar, finalmente. Então vamos lá. Apertar a Pames. Beleza. Beleza. Aqui estamos nessa fase. Lembrando que não pode pular. Isso dá uma boninha muito grande, mas... Bastante. Tá. Vamos tentar ficar juntos. Ai caramba. Mata, mata, mata. Nossa. Tá. Calma. O cara está concentrado. Aí, aí. Eu olhei para o lado errado. Aí pegou a vida. Ainda bem que pegou a vida. Eita. Nossa. Você fez. Nossa. Eita. O cara pulou em cima de mim. Tu viu, Pames? O cara desceu. Tá bom. Enrolado. Vamos lá para cima. Que aqui, se eu não me engano, tem o terminal para hackear. É isso mesmo. É isso. Olha, gente. Vamos mostrar aqui o interessante que é o hack desse jogo. Vai lá. Hackeia. Não. Hackeia você, Pames. Vai lá. Mostra para a galera. Eu hackear. Isso. Eita. Tem que falar no terminal. Isso. Agora vai no Hacke Enemy Network. Não consigo. Você tem que apertar. Mas foi tu que acessou. Tenta de novo. Vai lá. Como é que eu acesso? Com B, provavelmente. Oh, tu tem inventário. Eu não sabia disso. Também não sabia disso. Ah, você tem três vidas. Ah, beleza. A tua arma ali. Interessante, interessante. Interessante. Tá, mas... Aí, agora conseguiu. Aí, agora foi. Beleza. O hack desse jogo é assim. É que tu tem que resolver um puzzle 3D. Olha que loucura. Olha, olha que loucura. Os vermelhos são os obstáculos. E o verde é o teu objetivo de chegar ali. Eu é. Isso. Daí você aponta para onde tu tem que ir. Eu acho que eu me perdi. É o único caminho aí. Isso. Aí, eu venci. Olha para cima e... Não, não. Não, não. Vencei, não. Já quase que eu fui. Então, volta para o vermelho. Quase que eu fui. E agora para esse pequenininho aqui. Isso. Agora sim, porque... Ah, isso. Foi fácil até. Agora vira para cima. Foi tranquilo. E chegou no vermelho. Aí, foi bom. Terminal o hackeado. É assim que você tem que resolver os puzzles. Interessante, não é mesmo? É assim que é na vida real. É para hackear os outros na vida real. Opa. Estou pegando, estou pegando. Ei. Eu nem sei, mas eu quero pegar. Estamos jogando aí, de graça. Opa, concentração. Agora muita concentração. Eu tenho inventário também. Olha que legal. Tem. Olha que lindo que você é. Eu tenho três vidas, Pumps. Opa. Maravilha. Depois disso, eu faleço. Ok. Morreu. Fuzila. Ai, ai. Sai com a toda para salvar. Calma. Opa, nem me deu dano. Maravilha. Sai daí, sai daí. Sai daí. Nossa. Nossa. Apavoraça. Ninja, ninja. Apavoraça. O louco. Eu tenho um braço de gancho? Não, não é em cima do braço. Não, é em cima. Você não é tão bichão assim. Tá, você conseguiu ir ali atirando nessa lanterna, não é mesmo? Exatamente. Aí, beleza. Mata. Eu já abaixo, né? Porque... Aqui, só no carinha ali. Só no joelhinho, só no joelhinho. Pega ali, Pumps. Pumps, a tua vida tá um pouco menor que a minha. Não, não. Tá uma beleza. Consegui. Ó, Pumps, que eu vou fazer. Ó. Tô louco. Ah, eu pensei que ia jogar o barco mesmo. Não deu pra jogar o barco. Ai, caramba, cara. Não, não. Pumps, tua vida tá meio estranha. Tá meio estranha. Vem aqui. Desce aqui. Vem cá. Corre, corre, corre. Pra não sumir a vida. Peraí, peraí. Ah, vai sumir a vida. Ah, não vai não. Não vai não. Peguei, 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 peguei. Peguei. Nossa, peguei na hora certa. Beleza, que bom. Aê, matou. Ou será que é a minha vida aquele ali? Não. Ô, louco. Ah, eu sou... É a tua vida. É a minha vida? É a tua vida. Então tá. Eu acho. Então, beleza. Então vai na frente, porque eu tenho que me cuidar mais. Eita. Beleza, beleza. Ixi, maninha. Tá, calma. Quer pegar? Tá, quero. Não, 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 perdi uma vida. Perdi uma vida à toa, cara. Vai, vai, vai. Peguei. Nossa, agora não adiantava eu ter a vida quando morro. Tá, pega ali tu, vamos. Então é a minha vida. É, a tua vida é da direita. Não morra à toa. Nossa, tá quase super ruim. Na primeira cara. Isso. Vai, vai. Eu tô tentando chegar aqui. Viva o outro, viva o outro. Vamos brincar. Vai. Joguei o barril dele. Tá, a tua vida. Pega ali, Pops. Pega ali, pega a vida. Joguei fora, porque eu não gosto de barril. Vamos lá. Fechou aqui. O que tem aqui? Aê. Tá, aqui tem um elevadorzinho. Vamos de elevador. Ó, deu aquela agachadinha pra ajudar. Opa, calma, calma, calma. Opa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Foi. Ele ia tirar ali no... Ah. Pronto. Aqui é tudo, tudo de estratégia. Beleza. Ó, mais uma vez um gancho. Todas as partes... Opa, eu tenho que puxar isso. Todas as partes que requerem pular... Nossa. Você tem que usar o gancho. Pegar o baú. Baú. Morrei. Não, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Pula aí que eu tô vivo. Ok, então. Pode pular que... A gravidade não me aperta. Vem, vem. Bota a cara aí. Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, mana. Eu pego o barril. Eita. Quando eu ver alguém, eu vou atacar. Quando eu ver alguém, eu vou atacar. Não tem ninguém. Ah, sacanagem. Então, eu vou embora. Tchau. Ah, mãe. Ai, nossa. Tomei abazucado nos corpos. Foi. Perdi uma vida. Nossa. Nossa, levei na cara. Viu que ninja que eu sou? Beleza. Minha vida tá pior, então eu vou pegar. Tá bom, pontos? Tá, beleza. Não, não, não. Que droga, eu não tenho vida. Peguei. Nossa. Tô preocupado com aquele cara da bazuca, cara. Eu comei uma bazuca e deu dano pra caramba. Mas eu atirei no míssel deles e explodiu. Então, quer dizer... Não, não. Ah, não. Mais uma vida boa eu perdi, cara. Eu acho que essa é a minha última. É. É. Nossa, eu perdi. Então, eu perdi. Morremos juntos. Game over. Não, pra mim sim. Vai, Pumis. Tenta salvar essa fase. Não sei quanto tempo falta ainda. Não, não sei como que eu vou conseguir fazer isso. Então, Pumis. Isso, assim mesmo. Vai. Calma, calma. Calma que tu ainda tem chance de terminar essa fase, Pumis. Muita, muita concentração. Ele já era pra mim. Ele não tem esperança. Tá, e agora? Agora eu acho que tu tem que pular ali em cima. Vixe. Opa, boa, Pumis. Nossa, eu não sei qual eu fiz isso. Ah, tu atirou na bala dele. Nossa. Vai. Vai. É ruim. Tem que pular na diagonal, na diagonal. Joga o gancho na diagonal. Isso. Aê. Maravilha. Vixe. Agora tem que esperar um. Vou esperar ele descer. Eu acho que vai descer. Não, ele não vai descer. Vai, vai, vai ser. Boa, Pumis. A Pumis já sabe. A Pumis já conhece o jogo todo. Tá, tem um cara de bazuqueiro ali. Sobe. Boa. Nossa, miserável. Boa, explodiu o tiro. Vai, pula, pula, pula. Aproveita. Joga o gancho na diagonal. Nossa. Ainda bem que eu não caí. Mais um morreu. Só falta o gancho na bazuca. Que errado. Eu descei lá em cima mesmo. Calma, sobe. Vai. Não, ele não vai atirar. Atira fogo, fogo. Não, 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 não. Ai, caramba. Ai, tomou nas coras. É que o bala foi... Não, espera ele atirar. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai pro lá, vai lá. Não, ele não vai descer, não. Boa. Bati com a cara, não. É, só uma leve batidinha. Nem cara, desce. Dá uma de George aí da floresta. Eu tô com uma vida só, né? Só pra lembrar, né? Isso, só uma vida. Só pra lembrar. Vai bem na pontinha, vai bem na pontinha. Joga o gancho assim. Isso. Nossa, foi na hora errada, né? Não foi tão ruim, não foi tão ruim. Foi, tá, tá, tá. É difícil controlar esse gancho, né? É ruim, é ruim. Isso. Sobe nele, sobe na pontinha agora. Isso. Calma. Agora. Boa, vamos no outro, no outro, no outro. Calma. Ele não aparece se tu ficar atirando, tem que esperar. Agora vai. Boa. Matou ele. Nossa, a Pum nasceu pra esses jogos. Opa, errei, mas... Opa, voltei pra cá. Talvez não. Não sou tão boa assim, né? Tava indo bem. Tem que tirar bem na pontinha ali, na diagonal. Isso. Agora a cara vai descer. Desce cara, desce. Não, não vai não, vai. Sobe tudo. Nossa, aí o ponto não. Eita, não sei o que eu fiz. Aí, aí, calma, calma. Ele vai olhar, ele vai olhar. Agora. Calma, fica olhando, fica olhando. Boa! Pega a vida ali. Não, não. Não, eu desço aqui, ó. Nossa, arreiscado, hein? Não, eu não queria fazer isso. Então, eu nem sei pra onde tem que ir. É muito pra mim, né? Mas é muito pra mim. Tenta jogar o gancho ali na diagonal, ali, superior. Isso. Eu vou tirar isso, caso eu... Ixi, eu caí aqui agora, velho. Não foi mal. Bora na diagonal. Boa, fogo, 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 fogo. Morreu. Na diagonal, tem que ser na diagonal. Que é difícil. Eu sei. Eu posso ir aqui? Não sei, tenta ir ali. Sei lá se não é dali onde a gente veio. É. Ó, tem uma torre de rádio ali pra hackear. Ah, maravilha. Vamos lá, vamos hackear. Salve essa missão, salve essa missão. Vamos ver se fica difícil. Pra lá, não tem muita escolha. É, pra lá mesmo. Depois, pra aí. Pra lá. Depois pra baixo, não tem muita escolha. Não. Depois aí. Pra lá. Eu acho que só quando vai passando de fase que vai ficando difícil. Esse pra baixo. Isso. Agora no bloco ali da esquerda. Sim. Pra baixo aí no verde. Ei! Ei! É, tá fácil, tá fácil. É, tá tranquilo e favorável. Tá tranquilo e favorável. Cadê você? Eu acho que essa torre, a gente não tá lendo porque a gente é tolo. Mas eu acho que nessa torre é onde a gente pede pro helicóptero buscar a gente. Opa! Cura aí, um monte de coisa. Aí, quero vida. Eu precisava, podia voltar também, né? Pois é. Tristeza. Nem sei como terminar isso aqui. Desce aí. Eu acho que é aí mesmo. Ficar descendo aí, Felipe, e além. Não, é só até aí mesmo, dá o descer. Vai pra direita ali. Parece que é aqui. Aí, aqui. Boa. Muito bom, muito bom. E agora? É o fim, é o fim. Não, não, não. Aqui a gente caiu. Será? Foi. Ah, mentira que eu tô aqui de novo. Não, mas não tem como, gente. Ali a gente não viu aquela torre. É. Porque a gente joga no diagonal. Ixi. Baixa, 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 baixa. Uuuuh. Não. Vai. Diagonal. Ela tomou, ela tomou. Joga no diagonal aí, velho. Outro missilachou. Eita, morre. Tem que jogar no diagonal, pô. Você tem que ir lá, para de tentar matar ele por aí. Tô com a ideia. E mãe. Ih, missão falida. Ah, mãe. Mas o bom era mostrar o jogo mesmo. E olha só, gente. A gente apanhou desse jeito, miseravelmente, na primeira missão. É, é verdade. Na primeira missão. Imagina. Na décima nona. Enferrou. Né? Tem até um carrinho ali que nem sei o que significa isso. Mas então, o que a gente queria mostrar é esse jogo. Ele é muito divertido. Ele é muito leve e muito nervosismo, assim. Muito, muito tenso. É, se você não chamar um amigo para jogar junto com você, eu não sei como você faria isso. Também não. O que vocês acharam desse jogo? Acharam legal? Querem ver novas fases? Comentem aí embaixo se vocês já conheciam, se não conheciam. E lembrem-se de passar lá na nossa loja. Isso. Na mente.com.br. O link está na descrição aí, para vocês comprarem esse maravilhoso jogo aí com a gente. Então é isso? É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.